Na verdade, nós vimos, através da imprensa, uma coisa que não pode dar crédito é as palavras do ministro da Educação, Weintraub, que não sabe o que acontece na Bahia, que contingencia ele e que não entende de educação. É economista que pensa em corte de custo. Então, primeiro é desconsiderar aquilo que ele não conhece. Segundo, nós temos investimentos que estão cada vez mais crescentes em educação e, sobretudo, para as nossas universidades estaduais. Efetivamente, existem orçamentos que são executados por questões financeiras e outros que não são executados por questões orçamentárias. Então, nós precisamos de um pouco mais de informações. Eu recebi hoje uma comissão do Fórum das ADs, tratando exatamente de investimentos, das promoções e a gente vai sentar para dialogar tanto com a Secretaria de Educação quanto com os reitores, sem o qual a nossa missão é articular, ver exatamente o que está acontecendo. Porque nem sempre você tem investimentos que você planeja e, efetivamente, eles podem não ser executados por inúmeros motivos. A garantia, como vocês viram nas matérias do secretário, e a gente vem vindo investimentos progressivos na educação e a gente espera que eles possam ser totalmente executados até o final do ano ou, se não, executados por outras questões que possam ser compensados em anos subsequentes. Lembre-se que nós aprovamos aqui dois projetos que aumentam investimentos para as universidades e que também dão progressões, que só isso, progressões que estavam aí paradas há algum tempo, são dois projetos que o Executivo mandou para cá, só isso, e significam mais investimentos em educação. Tivemos alguns investimentos também na progressão das carreiras dos técnicos universitários, técnicos e auxiliares. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que chegar no final do ano, nós estamos em outubro, para ver o que efetivamente foi executado, daquilo que foi planejado, para a gente poder dizer isso. Não seria leviana, sem acreditar, não seria leviana afirmando aqui que alguma coisa está contingenciada sem saber dos dados. Então, a comissão, o que faz? Vai apurar os dados, vai conversar com o secretário, conversar com os professores, os retores, para ver efetivamente o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que investimentos maiores estão sendo feitos em 2019 do que foram feitos em 2020. É claro, educação sempre merece mais investimentos. Então, o que a gente puder de colocar mais investimentos para a educação, como para a cultura, a gente vai fazer essa sensibilização do nosso governo.